Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um lançamento da Eudora, que é o delineador em gel preto, na linha Diva, tá, gente? Antes de começar, também quero dizer que o batom que eu tô usando é da Eudora, é o marrom de luxe e também é da linha Diva, tá? Só que esse aqui é o Smart Fix e esse batom é muito bonito, muito elegante, assim, agora no inverno acho que vai dar pra usar bastante essa corzinha. Adoro a duração desse batom, gente, adoro a pigmentação, adoro a textura, é um batom muito bom, tem uma duração ótima que tu pode usar, inclusive, profissionalmente. E por falar em profissionalmente, por isso que eu quis gravar a resenha pra vocês desse delineador pretinho aqui da Eudora, porque tá todo mundo falando, né, no bichinho, tá todo mundo elogiando. E, gente, ele realmente é muito bom, tá? Eu já usei ele três vezes e, assim, delineador eu acho que tu não precisa usar muito, né, tu não precisa usar um mês pra saber se ele é bom ou não. O que que eu reparei, assim, no meu olho, né, eu já tenho, ó, um pouquinho de pele caída aqui, como vocês podem ver, né, gente, já tem uma situação, assim, meio, né, complicada. E o que que acontece? Tem alguns delineadores que carimbam aqui, ó, quando eu vou usar, principalmente quando eu olho pra cima aqui, ó, pra fazer o esfumado na linha d'água. E isso aconteceu muito de leve com o delineador da Eudora. Quando eu fui fazer o esfumado aqui abaixo, eu olhei pra cima e aí acabou marcando um pouquinho, assim, ó, mas muito pouquinho o meu côncavo, tá? Não foi, assim, aquele carimbar a ponto de ficar o risco. E foi só de um lado, assim, do olho, que é esse meu olho aqui, que ele é mais chatinho, que eu lacrimejo mais com ele também. Então, assim, nas duas vezes que eu usei ele, né, nas duas primeiras vezes, eu percebi isso. E, gente, aqui, esse meu olho aqui, a pele é um pouco mais caidinha, assim, mais molinha. Então, por isso que eu acho que nesse não carimbou tanto, tá? Só, sei lá, eu acho que é isso. Daí, a terceira vez que eu fui usar, eu esperei ele secar pra depois esfumar essa partezinha aqui debaixo. Pra meu uso lá no salão, isso não vai ser problema, porque eu faço o delineado da cliente e depois, a última coisa que eu faço, depois que eu já fiz a pele, que eu selei bem a pele, principalmente aqui abaixo, daí que eu vou esfumar aqui abaixo do olho, né, porque se tá bem selado, não borra. Então, isso não é problema, tá? Mas, assim, se vocês têm o costume de fazer o delineado e olhar pra cima pra esfumar aqui, esperem um pouquinho, esperem ele secar, porque depois que ele tá seco, minha gente, o bichinho é muito bom. Bom, então, gente, ele veio, ó, nessa caixinha aqui, tem 1,6 gramas, tá? E eu paguei R$48, não achei barato, achei caro, né, as coisas da Eudora não são muito baratas, mas são de fácil acesso e muitas de vocês não têm acesso a produto importado, não têm como comprar produto de lojinha, então, eu acho sempre muito legal a gente trazer opções de produtos nacionais pras meninas apaixonadas por maquiagem. Para comparar, eu trouxe aqui o nosso querido Jet Black da Mary Kay, que vem com 4,5 gramas, né, então tem bem mais produto, né, tem o dobro, tem mais do que o dobro do que o produtinho da Eudora, e esse aqui custa R$64,00, só há pouco tempo que eu comprei, né, gente? E trouxe também o tão falado, o tão famoso 77 da Inglot, gente, que vem com 5,5 gramas, então, dos três, esse da Inglot é o que vem com mais produto, e realmente, esse delineador aqui, ele é eterno! Ele dura muito, mas ele seca muito rápido, gente, ele é um produto muito bom, muito pretinho, super à prova d'água, mas ele seca muito rápido, então, assim, tu é meio que obrigada a, quando comprar o teu delineador da Inglot, o 77, também comprar esse produtinho aqui, que se chama Duraline, que ele faz com que o delineador fique molinho de novo, tá? Ele dilui, o produto, ele é um líquido, que ele dilui, ele transforma em delineador de novo, ele deixa ele bem molinho, assim, bem usável, tá? O meu tá acabando! Então, gente, o delineador da Inglot também é carinho, ele custa em torno de R$90,00, R$100,00, R$120,00, já vi até por R$120,00, tá? E tu acaba meio que obrigada a comprar o Duraline junto, mas o Duraline tu usa também em outros produtos, né? Então, vamos passar na mão para comparar a cor dos produtinhos. O Eudora, eu vou usar o próprio pincelzinho que vem nele, mas eu não gosto muito desse pincel pra fazer delineado, tá? Eu acho ele meio língua de gato, assim, meio redondo demais, mas enfim, né? Vem o pincelzinho junto, ó, gente, ele é... Mesma embalagem do da Vult, quero muito testar o da Dylos, porque eu já vi muitas meninas falando que ele é maravilhoso, né? E ele é bem gelzinho, assim, super macio, gente, super macio e, ó, mega preto, tá? Então, assim, adorei a cor dele e gostei muito da textura também. Vou pegar o da Mary Kay, ó, vou usar um pincelzinho de delineado, esse aqui da Sigma. Ó, o da Mary Kay, gente, também é pretinho, mas ele não é tão preto quanto o Inglot, tá? E quanto o da Eudora, vou mostrar pra vocês. Eu uso muito esse produto aqui no salão, sempre digo pra vocês que é um produto muito bom pra usar em peles mais maduras, tá, gente? Em peles de senhoras, em quem já tem a pálpebra mais caidinha, assim, mais flácida, porque ele não marca, ele não marca as linhas. E esse da Eudora, gente, eu ainda não testei em cliente, mas no meu olho eu amei, porque eu uso o Mary Kay no meu olho, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu já tenho pele caidinha. E ele não marcou nada, 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 foi super fácil de aplicar. Facilidade que eu não sinto com o Inglot, eu acho o Inglot difícil de aplicar no meu próprio olho, porque eu já tenho essas pelinhas, né? Então, vamos aplicar o Inglot, vou usar o pincelzinho 209 da MAC. Ó, ele já tá duro, já tá opaco, vocês tão vendo? Porque ele é um produto maravilhoso, mas ele seca rápido demais, assim. Então, se ele não tiver molinho, se ele não tiver fluido, tu não consegue usar. Tá? Peguei um pouquinho aqui na ponta do pincel e vou colocar do lado do Mary Kay. É um delineador maravilhoso, é o delineador mais pretinho, assim, que eu tive até hoje, mas ele tem esse mal, assim, de endurecer. Ó, então, esse é o da Eudora, o da Mary Kay e o Inglot, gente. Como vocês podem ver, o da Mary Kay é o menos preto, tá? Ele não é realmente, assim, tão preto quanto o da Inglot, eu já sabia disso, porque eu trabalho com os dois, né? Eu uso os dois que eu me expliquei pra vocês. O da Inglot ou Inglot, eu gosto de usar muito em meninas de pele jovem, né? Que tem aquele olho perfeito, que tu só passa, assim, e fica um lustre, né? Ele fica bem preto e bem opaco, tá? Ele não fica lustroso, ele não fica brilhoso. E o da Mary Kay eu prefiro usar nos olhos mais difíceis, assim, nas peles já mais maduras. O meu próprio olho, né, eu tenho 35 anos, mas a minha pelezinha do olho já tá incomodando, então, é mais fácil pra mim aplicar o Mary Kay no meu olho. E olha só, gente, o da Eudora, como ele é preto, gente, ele é bem preto, bem parecido com o da Inglot, né? Então, eu vi a linda Kramer falando num vídeo dela que eles eram parecidos e, realmente, são muito parecidos. Quero mostrar pra vocês aquilo que eu falei no início do vídeo, ó. Não sei se vocês estão percebendo que o da Eudora ainda tá molhado, gente. Ó, agora focou. Vocês conseguem perceber que o da Eudora ainda tá molhadinho ali? Ó, ele ainda tá molhadinho. O da Mary Kay e o Inglot já estão bem sequinhos, estão vendo? E o primeiro que eu apliquei foi o da Eudora, né? Então, foi o que eu disse, ele demora um pouquinho mais pra secar, tá? O bichinho é um pouquinho mais chatinho pra secar, não é uma secagem instantânea. Isso é muito bom pra quando tu tá aprendendo ainda a fazer o delineado, né? Porque tu tá puxando, tu fica desenhando ali no teu olho. Gente, parei um pouco o vídeo, esperei uns três minutos, mais ou menos, ó, e dei uma sopradinha. Aí, ele secou, tá? Agora, ele tá seco, assim, pelo menos, aparentemente, ele tá seco. Acho que ainda tá um pouquinho molhado, ainda tá um pouquinho cremosinho, assim, pelo que eu tô vendo aqui. Mas, então, vocês já sabem, tá? É um produto que tu precisa dizer pra tua cliente. Deixa o olho fechado. Não abre o olho. Eu sempre digo isso depois, quando eu vou passar o delineador, eu digo. Deixa o olho fechado, só abre quando eu disser que deu. Porque, às vezes, elas abrem o olho com o delineador ainda molhado e daí faz aquele risco aqui. Já aconteceu isso comigo com o Inglot e com a Mary Kay, tá? Com a Mary Kay, tu ainda consegue esfumar e dar uma disfarçada. Mas o da Inglot, só tirando de novo, tá? Se é um olho claro, assim, porque ele marca que é um horror. Então, gente, quanto a cor, realmente, o da Eudora é bem preto, ó. Tão preto quanto o da Inglot. Inglot, é, gente. Ele não seca tão rápido, assim. Até o da Mary Kay seca mais rápido. Então, levem isso em consideração se vocês forem comprar ele pra usar profissionalmente. Ele é bom, ele é pretinho, mas ele custa a secar. Tá, gente, um pouquinho de água aqui. Vou molhar minha mão, tá? Esqueci de trazer minha água termal. Mas, ó, vou molhar meu dedo e vou colocar aqui em cima pra gente ver. Ó, vou largar uma água aqui. Ó, molhei. Tá? Molhei minha mão, ó. E agora eu vou esfregar de baixo pra cima, assim, ó. Ó. Tão vendo que o da Eudora deu uma borradinha aqui? Então, foi o que eu disse pra vocês. Ó, gente. Eu esperei. Já faz uns cinco minutos que eu apliquei na mão. E ele ainda não tá completamente seco. Tá? Então, ó. Vou pegar um algodãozinho. Vou dar uma secadinha aqui. Ó, água ali. Eu, talvez, eu tenha colocado também muito produto, né, gente. Mas, acho que não, tá? Eu acho que ele realmente demora mais um pouquinho pra secar. Porque, como eu disse pra vocês, no meu olho, nas duas primeiras vezes eu fiz e já levantei o olho pra esfumar e ele marcou. Então, ele demora um pouquinho mesmo. Vou molhar de novo a mão. Vou passar de novo a mão, gente. Vamos lá. Ó, molhei. Molhei. E vou de cima pra baixo apertar. Ó. Agora ele não borrou mais. É o mesmo borrão de antes, eu acho. Tá? Então, ó. Agora tá sequinho. Vou passar a mão pra cá. Pro outro lado. Pra cima. Ó. Ele ainda tá dando uma borradinha. Tão vendo? Ele ainda dá uma borradinha. Mas é uma borradinha muito sutil, assim. O da Mary Kay também borrou um pouquinho, tá, gente? Então, é um produto bem resistente. Eu acho que se a pessoa chorar, ele não vai chegar a escorrer, assim. Mas ele tem que tá sequinho, tá? O da Mary Kay já tá se esfacelando aqui também. Porque ele não é tão resistente assim à água quanto eu pensava, né? Nunca nenhuma cliente me reclamou dele carimbar ou dele sair. Mas, ó. Tão vendo? Só o teste da água que realmente mostra. Agora, gente. Vou pegar um algodão e vou encharcar com água micelar. Pra gente ver se ele sai fácil, tá? Vou passar de baixo pra cima pra gente ver de novo. Ó. Ó, gente. O da Mary Kay saiu completamente. O da Eudora não saiu todo, ó. Tão vendo? Saiu aqui mais na ponta. E o da Inglot saiu um pouquinho aqui embaixo, tá? O da Inglot continua sendo o mais resistente, tá? Vamos de novo? Ó. Ó. Tão vendo? O da Inglot é mais resistente que o da Eudora. Sim, gente. Esses testes que eu fiz pra vocês com a água e, né, com o demaquilante, com a água micelar, isso não desmerece o produto, tá? Eu gostei bastante da duração, gostei bastante da cor, gostei bastante da textura e, principalmente, da acessibilidade. Eu acho que vale, sim, os R$48. Não vem muito produto, né, mas ele é bem pretinho, ele é fácil de aplicar e ele não é fácil de tirar, ó. Tão vendo? Eu passei duas vezes... Além de molhar com água, eu passei duas vezes o demaquilante e ele ainda tá ali, ó. Então, ele sai, mas ele não borra, né, gente? Não fica aquela coisa borrada, assim, que é o que acontece muitas vezes com os delineadores líquidos, né? Que faz aquele risco preto, assim. Quando eu larguei a água, ele não borrou, ele ficou ali. Então, se a cliente chorar bonita, né, porque eu sempre digo isso pra elas, vai chorar, chora bonita, né? Só segura a lágrima aqui assim, ó, e dá umas batidinhas. Não esfrega o olho, porque se esfregar o olho, daí vai arrancar cílio, vai borrar tudo, né? Então, se usar ele, chora bonita. E mesmo que tu chore meio feio, assim, mesmo que tu esfregue o olho, eu acho que ele não vai sair e não vai borrar. Só pra vocês verem mesmo que ele não tem a mesma duração, a mesma fixação do Inglot, né? Que é um delineador muito, muito mais caro e mais difícil de ter acesso. Mas sim, ele é pretinho, tem uma duração boa. E acho, acredito, gente, que vale a pena investir se vocês querem um delineador bem preto e fácil de aplicar, que tem uma duração bem legal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não levem a mal, tá, gente? Eu mostrei a verdade, assim. Não vão ficar me xingando aqui. Tem algumas consultoras que às vezes me xingam quando eu conto a real dos produtos. Mas esse sempre foi o propósito do meu canal, né? Mostrar o que realmente acontece. Em nenhum momento eu disse que o produto é ruim. Ele é, sim, muito bom. Tô usando ele, tô gostando. Mas tem que esperar secar pra não ter o perigo de borrar o olho de ninguém. Tá bom? Vou deixar a página do Facebook aqui, o meu Instagram. E comentem que assim que eu puder, como vocês sabem, eu respondo todas, tá bom? Clica no gostei. Não esquece, por favor. Nós precisamos crescer e manter o nosso canal no ar. Tá bom, meninas? Um beijo. Muito obrigada pelo carinho de todas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.